Mercado de Mundo, olha, tá preparado aqui outros frutos, abarca-frutas e verduras, né? Dá uma mostrar aqui quanto ele agita, vamos pra dentro. Olha aí, meu senhor, meu filho, aqui dentro já tá tudo ok que eu tô vendo, né? Tudo, tudo preparado. E o caba todo no meu estilo. E é tudo preparado e o povo quer ele aí, pra cá. Chama, chama, já nos próximos stories você vai saber mais, vamos ver. Olha, olha, já estamos aqui de pé, enquanto as minhas agitam aqui a faixa. A gente tá olhando que tá tudo bem organizado. Pode passar, né, patroa? Primeiro, nós estamos aqui passando, dá uma olhada aqui na organização. Olha a organização, já tá tudo geladinho aqui pra vocês. Tá mostrando, rapaz, tá mostrando. Aí, sim, viu, o cara com o tom, o tom peçando, com o tom curto, com o olho melhor. Tem até os gorotezinhos, rapaz, quem é que gosta dos gorotes, né? Ai, ai, ai. Tá tudo bem organizado, já tem que ir, rapaz, tem que ir. Ai, 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 arroz, feijão, sal, açúcar, tudo no menor preço pra vocês aqui do Novo Condubi. Tá bom? Atenção, galera, do Novo Condubi. Ah, tá bocinando lá fora. Vem gostando, mas tem a parte frio. A melhor parte tá aqui. Tem picanha, ai, 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 de frango. Ai, 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 aqui é completo. Completíssimo. Já tem um cliente ali olhando também. Alho sanitário, sal e compro. Cone, 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 cone. Você encontra aqui, ó, no mercadinho Brasilista completo. E se ficar mais barato, no mercado grande por aí, viu? Eita, paixão! O modo dele vai ajeitar o negócio ali fora. Dá um escuro. Já, já eu venho aqui pra parte dele pra falar mais. Deixa ele organizar mais e já eu volto. Bora ali pra falar com as meninas. Ô, depressão! Daqui a pouco eu venho até o sorteio dessa Rai Lutz. Aleluia! 3.0. Aqui você viaja pra Guatemala. É, não. Aqui, aqui. É tua. É dele, a Rai Lutz. Tá pra sorteio ou não tá? Não linda, não. É pros clientes, rapaz. Cadê? Manda primeiro aí. Motorista, meu amor! Cadê os alunos? Você vendeu? Vendeu, seu alunos. Vem se bora conferir, viu? Fazendo entrega. Mercadinha do Edu. Chama! 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 Eu quero a buzina dos homens. Oi, minha alunos. Vai! Olha o motorista! Vai buzinando o carrinho de cebola. É a mercadinha do Edu, viu? Chegando com tudo. Ah, o selado falou isso. O mais completo. Olha a galera aqui, ó. Bora bater cheira. Entrega esse raso na vaca do carro. Quando a gente quer carro, não tem. Cadê o trânsito? Acabou. Cadê o trânsito? Acabou. Acabou. É bobo, não vem cair em pé Hoje tem porró, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio Dançando, eu gosto aqui E aí, tô lhe vendo Tá olhando pra mim, meu bem Vaquejado, eu tô no meio Mercadinho, deixa eu ver Mercadinho do Edu Chegamos com tudo aqui, não é o mundo bem, é isso, cheiro? Cadê meu caminhoteiro? Para aí Oi, não, cai em pé É um vídeo, eu ligo, ligo Cadê a música? É bobo, não fica Ai, tigrão Chama Vem se embora conferir Preço, baixa economia Ai, pai, para Traz a demanda Eu fiz, você quer morrer, eu fico em dor Ô, meu pai Caralho, sei lá Eu fiz, sabe o mesmo Chama Pisa no freio, mestre Quero ver o doido Aferno, já acordou agora Foda, carinha aqui E sono, mamãe Chega o cabelo dele É sempre o cabelo Acordou, meu filho Chega o cabelo dele O cabelinho também Acordou Que é fogo e não Tá gravando? E é um litro de vé Tem que viver É fogo e não fica Outra coisa, não é pacote A gente Trinta Alvo, centenze reais É a bandeja Gustavo Miedo Ô, meu amor É isso Tudo rica, meninas Vai, pessoal Dá tempo, vá Dá tempo, vá Vem se embora conferir Carreira, merda, não é A gente tem o pé bom Vem, cadê Edu O melhor Dá tempo, dá tempo Vai Obrigado, menino É isso Vem, gente Motorista Estamos aqui no Edu Chama na boda E eu tô com as meninas E aí Oi, motor Ah, que bola de aço Eu tô aqui, amor Eu tô aqui Tá caçando, né A rocha Oi, não Acordei a minha lá em casa É meu pai Vem, vem Não olha pra cá, não O cara é louca Louca de prazer O coroa vai comer Ele tá lá e vem pra frente Ele olha pra lá e dá uma porrada Meu, meu Fala do fenômeno Tá linda Vê esse que motorista, meu amor Bora, 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 bora Não é hora de se cruzar Vambora, bora, 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 bora Vambora, bora, 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 bora Vambora, bora, bora, bora Tá bom? Depois eu conheci Vambora, vambora, vambora O que é esse homem? Vambora Vem se embora o mercadinho do Edu Gostou, ele gostou, né, gente Ele gostou Ele gostou Oi, meninas Ai, vai, para Recebe o tempo feito agora Ô, meu Vambora 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 Beijo Chama Autorista Se você focar nesse pacote Você vai ficar louca Louca de prazer Oi Vambora, bora, bora, bora Vambora Vambora Te sofrer Vambora Não, não. Pode sentar. Tá bem? Tá bem mesmo? Dá pra onde aí. Como é que vocês estão? Moram aqui pertinho? Ah, então, pronto. As vizinhas já estão cheias. Estou mostrando pra vocês que o cara mudou tudo do bom e do melhor. E o pessoal pensa assim, ah, quem é dele? Não, é pra vocês. Vocês daqui do bairro. Você que está em casa me escutando. Você que está naquele buraco me ouvindo. É só aqui, viu gente? É aqui. Trouxeram até as meninas também. Vem pra casa. Não, porra não. Ah, gente, a gente. Por que eu não estou bonito? Prova, vocês viram, tá certo? A casa é de vocês, tá bom? Estou aqui com a primeira deva também olhando tudo. Chegou mais uma aleluia. Que é uma M5 com carruxês. Tem ação de gato que eu estou vendo. Menino do céu. Amor, mais uma vez essa calça que não está me ajudando. Tem. Tem. Tem no mercado. Ovos. Ovos não faltam, né? Tem. Sei que vai estar faltando, né? Por que o cara levou tudo? Tem ovos aqui? Só pra gente sinto a galera. Tem. Tem. Se tiver faltando ovos, gente, não se preocupa, gente. Tem. Ovos aqui é o que não vai faltar, meus amores. E o mercadinho falta ovos. Não pode, né? Aqui é completo, tá bom? Vou já pegar o conflito das meninas ali. Antes disso, eu só vim acompanhar aqui com o nosso grande amigo. Tudo bom, meu querido? Diga seu nome. Jackson. Jackson. Aprendiz? Profissional. Profissional. Sabe o que eu vou dizer? Pela forma que ele está arrumando, ele é profissional. Não é aprendiz. Vocês estão vendo? Altamente organizado. Aqui acostumado. Aqui sabe trabalhar. Deixa ele trabalhar aqui e já estou entrevistando ele, tá bom? Mais uma cliente. Olha aí. Entre o meu avô. Entre o meu avô. Entre o meu avô.